Bom, senhoras e senhores, iniciamos agora as apresentações sobre planejamento da expansão das energias renováveis, segundo tema integrante do painel sobre desenvolvimento sustentável 2020-2030. Convidamos para compor a mesa o senhor Ricardo Gorini, superintendente de estudos econômicos e energéticos da empresa de pesquisa energética. O senhor Luiz Fernando Leone Viana, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI. E o senhor Lívio Teixeira Filho, coordenador geral de fontes alternativas do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Para a primeira apresentação tem a palavra o senhor Ricardo Gorini, superintendente de estudos econômicos e energéticos da empresa de pesquisa energética. Bom, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu acho que a apresentação que a gente vai ver aqui faz uma espécie de gancho entre o que a gente viu até agora. E eu acho que vai ser bem provocadora, bem instigante. Eu trago aqui, portanto, as reflexões desse mencionado Plano Nacional de Energia 2050. É um plano que ele perpassa esse horizonte de 2030, mas bem pertinente para essa visão estratégica, que diante do contexto mencionado na primeira apresentação, se torna bem pertinente. O setor, sem dúvida nenhuma, é um setor que o longo prazo, ele chega rápido. A gente tem que pensar, de fato, estrategicamente nesse setor, e esse contexto, conforme colocado, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Então, eu vou trazer aqui rapidamente, se eu souber, para cá, para cá, para baixo, ok. Então, nesse horizonte, o que a gente está enxergando em termos de perspectiva de crescimento, em termos de premissas, rapidamente falando, não vou me estender aqui nessas discussões, mas a gente está falando de agregar uma Argentina de população. Estamos falando em chegar em 2040 a em torno de 230 milhões de habitantes. Basicamente, um desafio de aumentar a evolução de domicílios em 40 milhões de domicílios. É cada vez mais urbano. Então, o Brasil, a gente está enxergando como movimento, uma tendência, essa urbanização crescente. Estamos crescendo em PIB per capita. Essa é uma boa notícia, que vai se desdobrar ao longo dos próximos slides, concretamente. Mas, basicamente, a gente pode chegar, e essa é uma mensagem, crescendo em torno de 3, alguma coisa por cento ao ano, a uma França ou Alemanha de hoje, nesses horizonte. O que significa uma renda per capita em torno de 40, 36, 40 e poucos mil dólares, nesses horizonte. A gente está falando de desdobramentos que se traduzem, objetivamente, em aquisições de novos equipamentos. É algo recente, esse movimento não é de agora, ele vem ocorrendo há alguns anos, mas, nesse horizonte, a gente está falando de muito mais veículos. Estamos falando de 80 milhões de novos veículos. A gente está falando de chegar a uma taxa de urbanização, por exemplo, em países, hoje, como União Europeia. Nada absurdo, algo bem pragmático, em termos de possibilidade de ocorrência. A gente está falando de uma classe média nova, esse boom, que se traduz em PIB per capita, e uma nova Argentina no mercado, e essa massificação do consumo, é um boom de equipamentos. Equipamentos esses, por exemplo, como ar-condicionado, que todos nós sabemos aqui, o impacto direto no setor elétrico. Não só ar-condicionado, mas outros equipamentos. O ar-condicionado aqui é um exemplo, hoje a gente vem consumindo cada vez mais, as vendas de ar-condicionado têm aumentado significativamente e estariam continuando. Lavadora de roupa, por exemplo, é um bem que ainda falta muito para o Brasil, em termos de posse. Refrigerador, idem. Bom, então, a mensagem central é o seguinte, olha, esse cenário que a gente está enxergando para frente, que vale a pena destacar aqui, não é um cenário tendencial, não é um cenário de otimização das ações de sustentabilidade ou de mitigação, nem um extremo nem outro, mas, no entanto, é um cenário que já incorpora novas políticas. É um cenário, portanto, que na nossa visão já tem dever de casa ser feito, de maneira significativa. Então, eu estou trazendo aqui um corte, portanto, de alguns resultados para o consumo, que é o objetivo central aqui. A gente pode ver, inicialmente, que há uma eletrificação crescente nesse horizonte. Então, essa tendência das residências, de cada vez consumir mais energia elétrica, com proporção do seu perfil de consumo, é fato, vem ocorrendo e continua ocorrendo. Os iPads, iPods, etc., que a gente observa cada vez mais nas residências, e essa mensagem, ela se traduz no aumento do consumo por consumidor. Consumo por consumidor é, efetivamente, o que a gente está observando, distribuído, como aqui mencionado, entre climatização, entretenimento, etc. Muda o perfil do consumo de energia elétrica nas residências. Basicamente, alguns deveres de casa precisam ser feitos. Uma questão que a gente enxerga é a necessidade de novas e contínuas expansões de tecnologias adicionais, como, por exemplo, aquecimento de água, solar térmico nas residências, mitigando um pouco o consumo de outros combustíveis. Então, assim, a gente enxerga isso como uma oportunidade. A gente tem mencionado isso, já como uma provocação, a expansão já vem ocorrendo, mas ainda quem das possibilidades. Isso, obviamente, contribuiria significativamente para a redução desse consumo, por exemplo, de aquecimento eletrotermia, chuveiro elétrico. Não só a questão da solar térmica, mas também a falta voltaica distribuída. É uma bela oportunidade. A gente enxerga um potencial significativo nesse horizonte, podendo chegar em torno de 13% da carga. Essa carga aqui seria o exemplo do setor residencial. A gente imagina também a penetração em outros setores, mas é uma possibilidade significativa para atendimento dessa expansão significativa de energia elétrica. Transporte. Como é feita a pergunta, realmente é a gota de petróleo a questão central, quando a gente olha emissões. E o setor de transporte, com o crescimento mencionado, da frota, não só de transporte passageiro, mas também de carga, continua sendo o que vai aumentar mais o consumo de energia, principalmente de óleo. Essa é uma mensagem. E aqui, vale ressaltar, já embute toda a mudança de modal pensada, todo o plano nacional de logística de transporte, ou seja, tem ações aqui importantes já, por isso que não é o BAU. Tem novas políticas em andamento. Veículos elétricos e híbridos flex. Ou seja, nesse horizonte, e aqui a gente vê tanto a evolução das vendas como o perfil da frota, a oportunidade da inserção desses veículos é bem concreta, não só pelo cenário mundial, que nesse horizonte já se começa a entrar, esse veículo híbrido em especial, mas também o elétrico, com o ganho de eficiência associado. Então, a gente está imaginando que esse ganho de eficiência, no caso do transporte, ele vem acompanhado dessa estratégia, portanto, uma boa estratégia. Aqui, a gente consegue observar que há, até 2040, um aumento do consumo de energia no setor transporte e depois, graças a essa estratégia, você consegue ter uma redução e até uma estagnação, por exemplo, no consumo de gasolina. Ele estaria reduzindo ao longo do tempo. indústrias enerointensivas, a gente está enxergando uma queda de participação, a gente poderia discutir as razões disso, mas basicamente, há uma intensidade industrial cada vez mais eficiente. Então, o que a gente traz aqui de mensagem? O Brasil também, cada vez, ele está mais setor de serviço, está mais comercial, a gente entra nessa forma, vamos dizer assim, de padrão de consumo, onde essa população consome muitos serviços. E aqui a gente enxerga o desdobramento disso, no que se refere ao consumo de energia. Queria chamar a atenção, portanto, que a eletricidade, ela cresce participação, mas não só a eletricidade, ela cresce participação nesse horizonte, como outros energéticos, aqui a gente pode ver o destaque também para o gás natural. mas a gente chega a triplicar essa demanda de energia elétrica até 2050. Então, a gente está falando de números significativos, desafios significativos de expansão de energia. A gente chega a indicadores como consumo per capita, intensidade elétrica, a padrões de alguns países hoje, como a gente pode ver aqui, é no cluster da União Europeia. Então, essa é uma mensagem aqui para todos, ou seja, triplicar esse consumo, mas chegando de maneira mais eficiente lá. Bom, o papel da eficiência energética não poderia deixar de faltar nesse horizonte. A gente está imaginando aqui, essencialmente, energia, eficiência energética distribuída, energia total nessa coluna e eletricidade na outra. A gente pode chegar a em torno de 18% até a estimativa do que seria a energia elétrica evitada em 2050. Então, valores também importantes. Bom, no final das contas, a gente usa cada vez menos energia, elétrica para gerar riqueza. Então, a gente está justamente numa estratégia, olhando os desafios que se colocam nesse horizonte e fazendo uma indicação dos esforços necessários em termos de dever de casa para viabilizar esse corte no uso menos intensivo, portanto, de energia. Bom, no final das contas, a gente divide, então, o consumo de energia por vários setores e a contribuição da energia conservada em alguns setores. Eu queria chamar atenção aqui, essencialmente, para o setor industrial. É algo que a gente vem observando, a importância do setor industrial em termos de ações para eficiência energética. Bom, com isso, para finalizar e deixar aberto as provocações, há possibilidade de a gente chegar em 2050 com uma intensidade de emissões menor. Então, a gente está dizendo aqui que vai aumentar as emissões em termos de valor absoluto, mas a intensidade de emissões, ela poderia, dentro desse horizonte, se reduzir. E aqui, eu me refiro, no primeiro momento, à parte do consumo, ou seja, não é ainda a oferta interna de energia, é justamente o que está em andamento nesse momento do Plano Nacional de Energia 2050. Então, eu termino aqui com a mensagem de que há muito a ser feito em termos de dever de casa, os desafios são grandes. A gente poderia estar aqui dentro de uma estratégia de sustentabilidade pensando em cenários talvez mais focados e ações ainda mais ousadas no que se refere a essa estratégia. Esse cenário aqui tampouco é um baú no sentido de que não há nenhuma estratégia para se pensar essa sustentabilidade. mas, no entanto, o dever de casa aqui que se coloca é bastante importante, não só no setor elétrico, não só no setor energético, mas, de maneira geral, para os governos e para a sociedade como um todo, devido à necessidade de coordenar as diferentes ações que vão viabilizar aí sim essa estratégia. Então, remeto aqui às primeiras colocações na primeira palestra, que é justamente o desafio de estar buscando através da transformação dos indivíduos e da sociedade conseguir viabilizar uma mudança não só de padrão de consumo, mas sim de estratégia de desenvolvimento, por que não, e sim, e mais ainda, de uso de energia como é o caso específico nosso aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.